Olá! Hoje eu vim te apresentar esse modelo de sofá maravilhoso com uma cor que está super em alta, o rosé. Se você pretende dar um toque de cor à sua sala, mas tem medo de ousar, essa é uma ótima escolha, pois a cor rosé, além de linda, dá um toque de elegância a qualquer ambiente. Esse belo sofá tem 2,30 m de largura. Com o encosto reclinável, você consegue se posicionar melhor, o que é ótimo para a sua coluna. Seu ponto alto é o assento, que é firme, resistente e confortável devido às percintas italianas, rola de bonel e um pillow top de espuma D28 e personal. Além de tudo isso, ele ainda é retrático, perfeito para você relaxar e esticar suas pernas. Você vai amar ter um desse em sua casa. Tá esperando o quê? Passa já sua reserva!